Pânico no rádio É um musical, você compõe as canções? Eu compus as canções Ele fez tudo! Tudo? Ele fez tudo! Eu tava na hora, né? 20 anos eu sou cheio de escritor Dá 20 anos pra mim 20 anos eu faço cheio de escritor Bruno tá meio fominha, né? As músicas são lindas inclusive Você sabe que essa história das músicas é uma coisa misteriosa Porque eu não... Eu sabia alguns acordes de violão E não... Achei que... Como é? Musical, né? Eu escrevi as letras E há 20 anos atrás Na verdade a peça eu escrevi relativamente rápido Em 3 meses eu fechei ela Eu demorei pra montar E aí eu tava olhando pro computador Olhando pras letras Poxa, quem é que eu vou chamar pra fazer essas músicas? Que eu tenho alguns amigos músicos Eduardo Zec E aí arpejando lá o violão Aí saiu uma... Tente Tatiana Tente... Tatiana Tente Caramba! Olhei pro violão e falei assim Que isso? Sai música daqui de dentro Eu juro, cara Foi uma coisa muito louca Tanto que até hoje eu não sou... Eu não sou músico Eu nunca aprendi a tocar músicas de outras pessoas Por preguiça também, né? Porque você pega uma cifra ali É um negócio meio fácil e tal Mas com uma roda de violão Eu não me considero apto Eu fico lá ouvindo e tal Mas consegui compor as músicas do espetáculo Acabei compondo outras músicas de brincadeira Quando eu tô fazendo uma personagem e tal Faço uma música em homenagem Já fiz uma música pra um espetáculo Que me foi encomendado Pela Julia Spadachini Falei assim Eu queria que você musicasse o meu espetáculo Falei mas... Mas Julia, mas eu não sou músico Falei assim Poxa, você não fez as músicas da sua peça? Porque você não pode fazer da minha Lógico Aí eu... Tá bom Aí fui lá e... Cara, será que eu vou conseguir fazer? Acabei fazendo Tchau Tchau Tchau